Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o primeiro vídeo do ano. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar top 3 formas de ganhar dinheiro na internet de verdade, sem enrolação. O ano tá só começando e eu sei que você quer trabalhar pela internet e ganhar seu dinheiro de maneira online. E essa é uma das melhores fontes de renda que nós podemos ter. Por isso, já deixa o seu like aí pra mim saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Também se inscreve aqui e compartilha esse conteúdo com outras pessoas que você sabe que também precisa. E bora pro vídeo. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e eu estou aqui pra te ajudar a começar a trabalhar pela internet. Até porque nós vivemos num país onde o grau de desemprego e pobreza é muito grande. Então se você tem um celular ou um computador e acesso à internet, você consegue fazer uma boa renda extra ou até mesmo que seria extra, se tornar sua fonte de renda principal e assim conseguir mudar o quadro do nosso país. E é isso que eu quero pra você. Então, sem enrolação, vamos a primeira forma de ganhar dinheiro na internet de verdade, que é criando um canal no YouTube. Ai Elisa, eu não quero aparecer, não sei ensinar nada. Calma, essa é só uma de muitas opções. Tem vídeo aqui no canal que eu te ensino a ganhar dinheiro na internet sem precisar aparecer. Eu vou deixar ele aqui em cima pra você assistir assim que esse daqui acabar. Se você tiver uma boa estratégia e um conteúdo bem bacana de se abordar, você consegue monetizar o seu canal bem rápido. E o legal é que aqui no YouTube você consegue ganhar dinheiro com constância. E depois você passa a ter uma renda passiva vindo dos vídeos que você gravar. Como assim Elisa? Você ganha dinheiro sem precisar prestar algum serviço. Exemplo, eu tenho vídeos que eu postei há meses, há anos atrás e eles têm visualizações até hoje. E isso me gera uma renda sem eu precisar fazer nada. Claro que pra postar um vídeo dá trabalho, né? Você precisa pesquisar, escrever um roteiro, pensar em conteúdos de valor pro seu público, gravar, editar. Tudo isso dá bastante trabalho. Mas com o tempo você não precisa trabalhar mais em cima daquele vídeo. E mesmo assim ele continua te gerando receita. Ou seja, te gera dinheiro. E vale destacar que o dinheiro está se concentrando na internet. Aqui é o lugar pra se ganhar dinheiro hoje, trabalhando. Ah, mas você só tá dizendo isso porque você tem quase 30 mil inscritos. Sim, com certeza. Mas eu comecei do zero e fui crescendo. Então você também consegue. Também é capaz. Todo mundo tem que começar de algum lugar. E geralmente ninguém começa do topo, né? Se vocês quiserem mais vídeos falando sobre como começar um canal aqui no YouTube. O que que precisa ser feito. Como fazer pra receber o dinheiro. É só comentar aqui embaixo que você quer esses vídeos que eu faço. E eu quero aproveitar também e falar pra você que já é inscrito aqui no canal. Que sempre acompanha os vídeos. Muito obrigada pela parceria de sempre. Vocês são demais. Valeu mesmo. Aproveita e já vai comentando aqui se você já trabalha aqui na internet. Se tem vontade. Vamos conversar mais sobre isso. E a segunda maneira de ganhar dinheiro na internet de verdade é criando sites e blogs. Blogs, pra quem não sabe, são páginas online atualizadas com frequência. Que pode ser diários pessoais, periódicos ou empresariais. E são formas de comunicação de pessoas e de instituições com o mundo. Geralmente feito por meio de texto escrito. E por meio de um blog você pode ganhar dinheiro com anúncios do AdSense. Ou você pode colocar um banner. Onde você entra em contato direto com as empresas e negocia o valor do anúncio no seu blog. E também você pode criar sites. Mas o blog não é um site, Elisa? É sim. Porém, existem outros formatos de sites além do blog. Pode ser um site de notícias, um site de culinária, um site de educação. Os assuntos que você pode abordar em um site são infinitos. E uma vez que você criou o seu site, você poderá, por exemplo, vender produtos ou serviços. Vender serviços de terceiros, que no caso seria, por exemplo, você se tornar afiliado de alguma empresa. E vender os links de afiliado dentro do seu site. Ou então você pode trabalhar, por exemplo, de web design. Você pode criar o seu próprio site ou pode criar sites para terceiros, para outras pessoas. E até dá manutenção nesses sites. Dá para ganhar uma boa grana trabalhando como web design. E vai por mim. Tem muitas empresas buscando web designers no mercado. E a terceira forma de ganhar dinheiro na internet, de verdade, é prestar serviços para outras pessoas ou empresas. Você pode ser um ilustrador, um editor de fotos ou de vídeos, um redator, um copywriter. Já tem uma aula aqui no canal onde eu ensino como que você vai fazer para ganhar dinheiro escrevendo textos. Está vendo quanto conteúdo? Por isso que é muito importante a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado para você não perder nada. Também você pode ser um assistente administrativo, um assistente virtual, trabalhar com atendimento ao cliente, digitador online e assim por diante. Seus clientes, eles podem ser contatados por e-mail ou por direct. Ou até mesmo através de plataformas como Urcana, 99 Freelance, que são locais seguros, para garantir que você vai receber o seu pagamento no final do trabalho. Lembrando que tudo que eu falei aqui nesse vídeo, qualquer pessoa pode aprender. Basta se dedicar, aproveitar a internet para aprender como que funcionam os blogs, os sites, o Instagram. Esse conhecimento vai te dar a oportunidade de ganhar dinheiro na internet o quanto antes. E se você chegou até aqui nesse momento do vídeo, é porque você realmente é uma pessoa interessada e quer ganhar dinheiro aqui na internet. Então eu vou deixar aqui na tela final para você uma playlist que vai te ajudar a ganhar dinheiro na internet de verdade e o quanto antes. Então é isso, top 3 formas de ganhar dinheiro na internet de verdade. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like aí e compartilha com outras pessoas. Manda lá nos grupos do WhatsApp. E comenta aqui embaixo se você já está trabalhando em alguma dessas formas. A sua opinião é sempre muito importante. Um beijo e eu vejo você no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!